O maior assassino de todos é o tempo. Ele é implacável. Você tem que saber de uma coisa. O tempo foi destruído. Uma ruptura provocará o fim do tempo. Procuramos um dispositivo para arrumar isso. A coisa ficou feia. Paul Serene estava lá para nos impedir. É, ele tem superpoderes. Jack. Assim como eu. Deu errado. Jack. E claro. Envolveu viagens no tempo. Jack. Está rápido demais para você? Ok. O que quer saber primeiro? Pode falar. Vamos começar pelo início. Quando você chegou na Universidade de Riverport? Voltei para ver meu melhor amigo, Paul Serene. Queria me mostrar um projeto que estava desenvolvendo. Meu irmão Will, que era cientista, estava envolvido. O Paul disse que mudaria o mundo. Ele tinha razão. Eita! Caralho! Vê se presta atenção, cara. Some daqui. Sai do meio da rua! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Universidade de Riverport. Aqui estamos. E aí. Valeu pela carona. Sem problema. Sem problema. Muitas coisas mudaram. Como isso fez você se sentir? Eu estava feliz de ver o Paul. Jack. Oh. Acabei de chegar no campus. Cadê você? Que bom ouvir sua voz. Quando chegar ao pátio, olha para a direita. Você vai ver um prédio de física todo moderno, com as luzes acesas. Eu te encontro lá dentro. Cara, eu estou tão ansioso. Você ainda não me disse o que é isso. Eu sei. Até mais. Porque às quatro, e não quando amanhecesse, o Paul sempre foi meio dramático. Fala, galera! Alexandre Lepesco é na área, trazendo para vocês mais um vídeo aqui do canal Pronto Fui Jogo. Sejam muito bem-vindos ao canal. Galera, o vídeo de hoje eu quero trazer para vocês o prólogo aí de Quantum Break. Eu vou estar fazendo uma live hoje à noite. Já deixo o link da live aí na descrição. Já passem lá depois de verem o vídeo. Deixem o seu like. E, enfim... Para vocês já se localizarem um pouco e saberem um pouco da história. Quando forem participar da causa perdida. Quando forem participar da live também. E também para vocês já terem uma noção de como está o jogo. Como vocês podem ver, está muito bonito. Está... Bem fotorrealista, né? Focado. Sempre aparecia naquelas listas dos jovens profissionais mais bem-sucedidos. E agora ele estava coordenando um projeto enorme na universidade. Era importante para ele. Bom, então, a gente está na universidade de Riverport. Esse jogo está se passando em 9 de outubro de 2016. Ou seja, ainda vai acontecer esse jogo na linha do tempo real, né? Em outubro ainda desse ano. E estamos aqui com o personagem principal. Eu esqueci o nome dele agora. Em que a gente está vindo visitar o amigo dele. Na verdade, tudo começou com ele contando a história. De quando ele foi visitar o seu amigo Paul. Que é um cientista. E está envolvido em um experimento. Provavelmente relacionado à manipulação do tempo. E ele queria mostrar... A moléstia passou longe, hein, pô? Queria mostrar, então... Cá estamos para conhecer o projeto do Paul. Esse jogo, para quem não sabe, é um jogo de ação em terceira pessoa. Desenvolvido pela Remed Entertainment. Jack Joyce, em carne e osso. O prezado senhor Paul Serene. Qual a boa, Magnata? Jack Joyce, o nome dele. Não chega mais. Seja bem-vindo. Seis anos. Estava achando que você não ia voltar nunca. É, eu também. Vamos. Por aqui. Vamos subir para o laboratório de projetos. Como foi seu voo? Valeu pela primeira classe. Muito melhor que aquela nossa viagem de van para Utah. Que saudades daquela van. Então, acho que o Will não vem contra a gente. Ele não sabe que estamos aqui. Eu sabia que o Paul tinha pedido para o meu irmão ser consultor no projeto. O Will era a minha única família, mas... Ele era difícil. Mas você está escondendo alguma coisa de mim. Tem a ver com o meu irmão? Ainda se preocupa com ele, né? Se o Will tiver feito alguma cagada... Jack, olha. Não é à toa que eu estou guardando segredos sobre isso tudo. O projeto em que a gente está trabalhando vai mudar o mundo inteiro. Por que será que eu estou pressentindo uma das suas apresentações grandiosas? Nem pensar. Olha só. Uma apresentação para explicar o projeto na hora certa. Nossa, quem botou isso aí? Nossa, estou chocado. Ok. Chega de enrolação. O laboratório fica por aqui, Jack. Como vocês podem ver, esse início tem bastante narrativa. É um jogo nessa pegada mesmo. Minhas primeiras impressões estão sendo muito boas. Tanto da dublagem, quanto da modelagem dos personagens. Está muito fidedigno. Para quem não sabe, a modelagem deles foi baseada em atores reais. Que é o Shao Robert Ashmore, um autor canadense que fez O Homem de Gelo nos filmes do X-Men. Que é esse que eu estou controlando. E o outro é o Aidan Gillan, que é um ator irlandês mais conhecido da série Game of Thrones. Ele é o Peter Bailish. Para quem assiste, vai reconhecer pela fisionomia. Você adora essas coisas? Vai, cara. Me impressiona. Bom, já que você insiste, progresso. Esse é o principal objetivo da nossa espécie. Em nossa história, nós curamos doenças letais e exploramos o mundo. Ah, que ótimo. Ele entrou no modo lenga-lenga de vender. Não me interrompe. Mas existe um elemento que atrapalha nosso verdadeiro progresso. O próprio tempo. Olha, não sou um cientista, mas foi assim que explicaram pra mim. Em teoria, sabemos que um buraco negro em espiral cria uma deformação espacial e temporal, o que possibilita o deslocamento pelo tempo e espaço. Há muitos anos, William Joyce, seu irmão, defendeu a existência das partículas de Cronon, que passaram a ser conhecidas como as partículas de Meyer Joyce. Elas constituem um campo de estudo bem abrangente relacionado à progressão contínua do tempo. Por meio do projeto Passarela, combinamos essas duas teorias pra descobrir como manipular esse campo. Os resultados são fascinantes. O negócio vai muito além. Mas chega por enquanto. Tá, vamos nessa. Então, tem a ver com física quântica. Paul, você sabe que o meu irmão passou anos enfiado nesse assunto. Foi por isso que você contratou o Will como consultor? Quando o Dr. Kim faleceu, o seu irmão acabou sendo o substituto mais óbvio pro cargo. Lembrando, galera, que a Remedy, eles consultaram físicos que realmente trabalham nessa área pra que o jogo possa seguir de acordo com a teoria da física quântica, né? Que não seja somente falácias, mas sim baseado realmente nas teorias da física. Impressionante, mas o Will é o cientista. Pra que você precisa de mim? Não é à toa que estamos fazendo isso às quatro da manhã, Jack. Preciso de alguém confiável. Preciso que você me ajude a convencer o Will. É, bem que imaginei. Quando o seu irmão descobriu o escopo do que estávamos construindo aqui, bom, você conhece o Will. É. O irmão do do Jake, Joyce, o Will, acho que o nome dele é Will Joyce. tudo sem prova nenhuma. O negócio funciona, mas vão cortar a verba se eu não der uma prova. Bom. Vamos olhar aqui. Você sempre me arrastou pra esse tipo de coisa. Eu, arrastando você? Só digo uma coisa. E o que tá? Haha, tá bom. Do xe. Pelo que fiquei sabendo, você se meteu em bastante confusão sem mim nos últimos anos. Bom, parece que esse é o meu forte. Já vi que você continua sem entender o conceito de privacidade. alguém tem que ficar de olho em você. Tá muito bonito, cara. Com certeza um dos jogos mais bonitos da geração. você sabe que pedir ajuda nunca foi fácil pra mim. Mas eu tô encrencado. De perto, sim. Eu vou seguir com esse vídeo até mais ou menos onde acontece o acidente que é realmente o que define a história desse jogo. E o que é isso? Um esquema de corredor. No sentido horário, avançamos na progressão do tempo. No sentido anti-horário, andamos pra trás. Ah, parece que você inventou um relógio. Sim. Há anos da nossa época. Preciso que você empurre aquela alavanca que diz conduíde de crono. Isso vai ativar o núcleo. Vou rodar um diagnóstico pra garantir que tudo fique estável. Precisamos seguir em frente, Jack. É só o conduíde de crono sendo iniciado. Tem certeza de que é pra acontecer isso? Todos os... Nossa! Eita! O que foi isso? Já começou a acontecer. O núcleo reproduz os efeitos de um micro-buraco negro em espiral. Então a ativação é meio... intensa. Um buraco negro. O que estamos testando aqui exatamente? Você já vai descobrir. Por aqui. Precisamos elevar o corredor. Igual nos velhos tempos, hein? Meio ilegal, meio inconsequente. Eu e o Paul já tínhamos arrumado muita confusão no passado. Dava pra ver que isso era diferente. Ainda assim, eu não entendia o quão enormes e avassaladoras seriam as consequências. Como poderia? Eu conheci o Paul. Ele fingia estar tranquilo, mas estava muito nervoso. Vai dar certo. Vamos mesmo fazer isso, Jack. Vai ser fantástico. A dublagem está muito boa. Toma, pega isso. Essa chave é necessária pra ativar o corredor. A forma que está sendo contada também não é cansativa até aqui, pelo menos. Está se desenvolvendo de uma forma legal, porque a dublagem está boa, a ambientação está boa. só por precaução. Está pronto? Tudo isso te prende na história. Espera aí, nós não estamos lançando uma bomba atômica. Só tem um jeito de descobrir. Três, dois, um... Puta merda, Paul. O que é isso? O corredor. O passageiro entra de um lado, percorre o circuito e sai pelo outro lado, chegando em um tempo específico no local em que a máquina está localizada naquele momento. Passageiro. Oh, peraí, 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 peraí. Isso é um corredor pra... Você vai entrar nesse negócio, na máquina, pra viajar pelo tempo. Caralho, é uma máquina do tempo. Vou ser o primeiro a fazer isso, Jack. E você é minha testemunha. Você está maluco, porra. Não deve ser seguro. O que acontece quando... Nossa equipe já propôs que funciona na etapa de teste. Está tudo pronto. Passamos em todos os testes, todas as inspeções. Estamos prestes a entrar pra história, Jack. Tudo o que você precisa é apertar aquele botão. Eita. Vai dar... É aqui que vai dar o problema, né? A história começa nesse experimento que dá erro. se lembra desse momento. Que estranho. Dois poos. Dois poos. Um do passado. Está tudo bem. Está tudo bem. Fica calmo, Jack. Ficar calmo? Você... Você virou dois. Você se multiplicou, caralho. É exatamente isso que tem que acontecer. Aquele... Ele... Ele... Sou eu. Uma versão de mim no futuro de... Dois minutos no futuro. Sua versão maligna do futuro. Deu certo. Muito inacreditável. Tipo... Imagina as implicações disso. A gente avisaria as pessoas sobre desastres antes de ocorrer por doenças antes de epidemias. Acabei de ter essa conversa. Continua sendo legal da segunda vez. Minha nossa. Agora entre na máquina. Precisa concluir o ciclo. Ok. Claro. Pode deixar. Espera aí, burro. O que você está fazendo? Eita. Tudo faz parte de um circuito, Jack. Tenho que entrar na máquina e voltar para o momento em que sair da máquina para, bom... Estar aqui. E se isso não acontecer? Não existe e se. Eu estou aqui. Isso já aconteceu. Você viu tudo, Jack. Conseguimos. Não. Isso é impossível. Isso é literalmente impossível. Eu nem consigo... Não temos tempo para ficar esperando. Temos que ir na outra direção. Configura a máquina para cinco minutos no futuro. Bom, galera. O jogo lançou hoje, dia... Na largada do dia 5. E a galera aí que comprou a versão digital ganhou o Alan Wake com as suas DLCs e uma versão também para Windows 10 para poder jogar no PC. separar o processo. Foi um incentivo bem bacana para a parte da Microsoft. Espera aí. Não, espera aí. Não dá para desligar. O Paul ainda está lá. Will, olha para mim. Olha para mim. Abaixa essa arma. Vamos conversar, ok? Não, não dá tempo. Você não está pensando direito. Abaixa essa arma. Puta merda, Will. O tempo vai acabar. Jack, confie em mim. Senão... Deu merda. Eu quero tirar você daqui. Oh, Deus. Não, não. Eu não. Eu não. Não. O Jake vai tentar ajudar e acaba envolvido também, né? Provavelmente é nesse momento que ele adquire os poderes de manipulação de tempo, o poder de teletransporte. Ao fim de cada episódio a gente vai ter uma minissérie com os atores reais que contam a história dos vilões do jogo e complementa, né? Os acontecimentos e também as suas decisões que você toma no jogo. Dava para ouvir as palavras do Will na minha cabeça. Modifica quais episódios da minissérie você assiste. Que porra é essa? Bom, no geral... Isso é loucura. No geral, esse é o prólogo do jogo. a gente vê aqui o acidente, ó. Aconteceu alguma coisa no tempo. Está tudo meio que flutuando. Está estranho, né? O tempo meio que parou e ele está... E ele consegue se mover enquanto está tudo parado. Então, aqui já é uma habilidade que ele adquiriu por meio desse acidente. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês aqui no início do jogo. Espero que vocês tenham curtido. Só uma introdução mesmo para vocês não ficarem tão perdidos lá durante a live. Se você gostou, deixe aí o seu like. Se você não é inscrito no canal Pronto Pro Jogo, se inscreva aí. Convido vocês a seguirem o canal Pronto Pro Jogo nas redes sociais. Tem o grupo no Facebook, o Twitter e o Instagram. Estou bem ativo em todas elas. O link da live deve acontecer 7h30, 8h da noite. Está aí na descrição. Conto com a participação de vocês. Já clica lá na live, deixe o seu like, compartilhe na sua timeline. Convide algum amigo para vir participar. Aguardo vocês então na live. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Até mais tarde. Até os próximos vídeos do canal. Um forte abraço. Valeu. Valeu. Não tem jeito de sair. Vou passar pela máquina. Vou. Espera aí. Não. Por aqui. Não tem jeito de sair.